Fala aí rapaziada, só de boa, MK na área, vamos aqui, vamos aqui pra mais uma entrega da PSL Construction, que é que tá responsável lá pela construção da ponte, né, que é o evento online que tá rolando aqui no Clube Simulator Ultimate, dessa vez, vamos sair aqui de um corto, né, dá aquela olhada no corto primeiro, né, rapaziada, aí, top demais, hein, mano, o jogo tem as paradas muito bem feitas, né, coisa de louco. Olha os navios lá brabos, caraca, que corto maneiro, mano, mas vamos lá, rapaziada, vamos puxar logo isso aqui, tudo bem, tá grandão aí, né, mano, tá tomando muito tempo de vocês aí. Essa vez é puxando o PSU, acho que é PSU-H, mano, não é muito bagulho aqui, esses ferro, ferrão bonito aí. Continua straight. Continua straight, né, moço. Bora. Bora botar pressão, rapaziada. Dar uma volta por ali. O coleguinho aqui tá buscando, né, mano. Não vou ficar esperando ele, não, o cara já tá de FH, mano, lançou ontem, o cara já tá de FH, mano. Será que esse aí tá no vício do joguinho, não? Tá doido. Ó, tem a saída aqui, ó, tudo isso aqui é o corto, mano. Caraca, velho. A área inteira ali é o corto. Só faltou aquele giroflex, né, giroflex, né, giroflex, né, calma. Freia, caramba. Sempre arrasta do ponto de freia aí, cara. O cara meteu o louco ali, já colocou um acidente em vizio. Fazendo uma simulação bem top aqui, né, rapaziada, vamos, que bom. Os passarinhos namorando em cima do poche ali, mano, quem viu? Ah, vou baixar o vidro aqui. Parece que tá mais freio que hoje, né. Vou tirar esse bagulho aqui. Eu vou tirar. Continuando aqui, rapaziada. Eu tô ligado pra mim aqui, no meio da gravação, como sempre. Eu tô atrasando bastante, né, mas viagem. Vamos lá. A paia tá até anoitecendo já, mano. Primeiro caminho, né. Quatro da tarde, aí, quase seis horas já no jogo. Mas, vamos que vamos. Vamos botar pressão aqui no manzo, hein. Nossa, a gente vai ter um esquema aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Tem que tomar um bom cuidado aqui, mano, que o cara desce ali e vira pra esquerda colocadamente rápido. O GPS do caminhão tá marcando um quilômetro. Agora pulou pra 59 quilômetros. Entendeu? Entendeu, hein. Tem que tomar um monte de estrada repetida que mata, né. O jogo tá top, tá carão, mas um monte de estrada aí, né. Tem que tomar um monte de estrada repetido, mesma coisa, assim. Exceção de outros países, né, que outros países dá uma mudada. Mas aqui, o marquinho do Brasil aqui é tudo do mesmo coisa. Capito. Tem que pegar uma derrapada ali, só que esse caminhão aqui ele faz o clube, ele não derrata. O eixo dele é curtinho, né. O bicho não faz a curva, né. Agora ele tá num valor absurdo, cara. Subiu pra 200 e poucos mil. O caminhão que era na lenta mesmo. É bom pra quem comprou, né. Comprou já um montão. Comprou um montão, só que ele tá patinado. Ué. O cara tá andando na faixa errada e quer reclamar que viu ele. Tá andando na faixa de... De acerto. Só que ele tá da carreta aí. E aí, olha aquela pranchinha do Paulo Landinho. Olha aqui o seu Paulo Landinho aí. Olha aquela pranchinha que ele usa no vídeo dele lá no caminhão dele. Paulo Landinho, ele é mais bonito isso aí. Paulo Landinho, a sua alegria. Olha aí, gente. Chegando, rapaziada. Chegando, rapaziada. Chegando na empresa. Empresário, que pescado ele. Eeeeee... Que saco de emprego bom, Deus. Pescado ele. Agui é bom mesmo. Que saco de campanha agora. Olha. Sofílio. Que saco de... O caminhão parado, esse lugar, o guerreiro andando, parece a samba de um filho, macinário, da hora em . . . . . . . 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Depois eu vou olhar o primeiro vídeo Porque eu acho que essa construção está avançando Acho que a gente está realmente fazendo uma ponte aqui Acho que ela parava bem ali Onde está aquele asfalto ali Caraca que da hora Bom rapaziada Tem 7 mil aqui As Ux As desenvolvedoras desse jogo aqui são terríveis No próximo vídeo eu vou falar Sobre o que eu já reparei Que eles mudaram aqui para pior Apesar do jogo estar top Eles mexeram em coisas aqui Que irritam demais Inclusive no valor aqui Que era o dobro agora não é mais Essa é 25% só Ou melhor 50% só A mais Mas é isso aí rapaziada Ficando por aqui com mais um vídeo No próximo vídeo já vamos falar um pouquinho mais Sobre essa atualização que saiu E acho que falta mais duas viagens Acho que duas viagens E a gente termina essa ponte aí Ela já deu um avanço legal ali Pelo que eu vi Já deu um avanço bom ali Beleza rapaziada Estou ficando por aqui com mais um vídeo Tamo junto aí Até o próximo É nóis Tchau Tchau Tchau